Olha a velocidade desse ônibus aqui na real grandeza que é mão dupla dentro do bairro Tubalina Deus nos acuda No cruzamento aqui com Almirante Barroso, inclusive o telespectador Marcos Balso, olha pra frente e você bate O Marcos mandou um e-mail pedindo a nossa presença aqui nesse cruzamento principalmente Pra mostrar a falta de sinalização O pare é pra quem, segundo ele, a Almirante Barroso é a preferencial Mas a real grandeza é um corredor de ônibus E o comerciante aqui desse cruzamento diz que só não falou ainda comigo e com a presidenta Dilma Porque com o resto, candidato de vereador, puxa saco de vereador, asponde de vereador, prefeito e adjacência já foi comunicado A situação é essa Secretaria de Trânsito talvez não conheça o bairro Tubalina A ligação ali, praça São Francisco com a chamada praça Belvedere A situação aqui é complicada Esse cruzamento aqui é muito perigoso da real grandeza com a Almeirante Barroso Muito perigoso As crianças saem da escola e entram aqui dentro, saem correndo aqui de dentro e os carros estão sempre em alta velocidade Na época da chuva também nós temos outro problema muito grave Que é o pessoal da... os ônibus, né? Que aqui é uma mão dupla, os ônibus passam jogando água dentro aqui da loja Então aqui precisa de um redutor Não é só a escola que tá um corteirão daqui Aqui tá muito perigoso Toda semana tem acidente aqui na porta Agora, não é só o redutor Eu vejo também que não tem nenhuma sinalização de preferência pra quem, pare pra quem Não, não tem sinalização Então nem sempre o condutor é da cidade, ele não conhece a cidade E mesmo sendo da cidade, muitos não respeitam a sinalização? É, essa via aqui, você pode ver que é uma via estreita Ela é uma via de 40 km por hora Você tá aqui, você viu que o pessoal passa aqui a 60, a 100 km por hora São muitos acidentes então? Existe, muitos, sempre tem, sempre A prefeitura tem conhecimento do problema? Eu acho que sim, porque eu já passei pra alguém que é ligado a vereador Quanto tempo tá assim sem sinalização? Sempre, sempre tá assim Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau